Uau, como é lindo! Acho que eu sou demais. Nossa! Muito gostoso, eu quero. Tire suas mãos. Esse bolo não é pra você, mas eu acho que é pra mim. Não! Devolve pra mim. Que horror! Olha o que você fez! Você estragou meu bolo. Então, Mônica, isso uma guerra. Gostou? Ah, é assim. Então, o bolo mais importante que é a amiga. Então, Peggy, como você se atreva de pegar meu bolo? Bom, esse conflito vai ser resolvido no challenge. Mônica, você vai ser a primeira de girar. Oh, não! Um cacto eu não quero. Mais disso de chantilly eu adoraria. Assim não pode. Cacto, então é cacto. Lamentável, mas eu vou ter sorte. Veremos. Eu disse, não é nada melhor do que chiclete ruba-buba. Olha só quantas! Quero tirar logo da embalagem e decorar meu bolo. Acho que vai ser algo delicioso e muito bonito. Enquanto, tá ficando um bolo mais brilhante que eu já vi. E isso não é tudo. E do chiclete que sobrou, eu vou fazer um coração lindo. E aí, Mônica, você gostou? Acho muito fofo. Vamos prová-lo. E aí, Mônica, eu vou fazer um bolo mais brilhante. E aí, Mônica, eu vou fazer um bolo mais brilhante. Oh, sim! É muito gostoso! Esse bolo eu quero comer inteiro. Posso provar pelo menos coração? Claro que não. Eu vou comer sozinha. Quer ver uma bolha maior da sua vida que você já viu? Você não quis compartilhar? Então nem quero olhar na sua bolha. Pegue! O quê? Como se atreva? Agora todo meu rosto coberto de chiclete. Chega de rir. Come seu bolo com cacto. Como posso comer? O cacto é muito... Doi! Exatamente. Se eu for tirar a agulha, assim, então... Não vai dar problemas, mas... Tesoura de manicure não é suficiente. Isso é demais. Acho que esse alicate é maravilhoso. Ai, como é tédio. Pronto! Agora falta um pouco. Rolá cacto no meu bolo. Oi, tô aqui. Olha! O que eu inventei? Parece fofo. Chega de falar. Melhor começar a comer. Espero que o sabor vai ser gostoso. Oh, não! Parece que eu tô comendo bolo com sabor de grama. Que horror! Boa apetite! Uau! Eu quero ser primeira pra gerar. Você está me zoando. Odeio de mexilhões. Porque eu tô... Sem sorte. Porque eu sou sortuda. E eu tenho chantilly. Uhul! Vou colocar agora mesmo no bolo. E vai tornar esse bolo melhor ainda. Pronto! E agora posso desfrutar. Olha, parece Santa Claus. Papai Noel! Você tá com inveja. E eu tenho o bolo inteiro coberto de chantilly. Delícia. Eu também gostaria. Um bolo de espera também. Aliás, com mexilhões. E aqueles são tão horríveis. Tão duros. Bom, quebrei dente. Que horror! Não quero mais. Não, 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 não. Você não sabe descascar. Olha só. Precisa tirar meu bolo. Aqui, agora pronto. E agora pode decorar seu bolo. Nossa, que fedor. E eu preciso comê-lo? Claro. Como eu posso provar? Como posso estragar esse bolo magnífico? Só de olhar, eu vou vomitar. E eu vou vomitar de verdade. Nossa. Que que é isso? Uma pérola? Se use. Vai embora. Eu quero abrir, Michelin. Então, minha pérola, não devolve pra mim. Ou não? E agora? Cadê? Eu preciso achar a primeira. Por que você? Eu vou achar, porque a pérola é minha. Que que é isso? Não tem nada. Vazinho. Bom, dessa vez, minha vez de girar a roda. Não, minha vez. Oh, sim. Sonhei com isso. Pra ter esse marshmallow. Com isso, o bolo vai ter um sabor incrível. E também dá pra fazer tracinhas. Nada legal. Vamos ver o que me espera? Nossa, hoje não é meu dia. Dessa vez, eu tenho meu anjo. Exatamente. Com o que você precisa decorar seu bolo. Bom, não há nada o que fazer. Pronto. Nunca provei esses sabores. Uma combinação estranha e horrível. Nossa, que barulho horrível. Preciso tampar meus ouvidos. Bingo. Oh, eu tenho uma ideia. Se eu vou colocar água quente no meu bolo, então meu anjo vai ser macio. Lindo. Agora, eu tenho um prato pra almoçar. Tô gostando. Enquanto Mônica tá comendo, meu anjo, eu vou colocar esse marshmallow no meu bolo. Isso que eu entendo. Lindo demais. Pode ser, por favor? Mônica, nem pensar. Você tá almoçando, então almoça. Acho que se o Z não vai ficar triste, você vai pegar essa tracinha pra mim. Ei! Ei, não fica gananciosa. Devolve! O que você fez? Eu quase caí. Mas isso foi tão gostoso. Vamos suefar quem vai rodar primeiro. Uhul, eu ganhei. Pimenta? Não! Mônica, você me contaminou. Espero que eu vou ter sorte. Finalmente! Tô tão feliz de comer meu bolo. com esses olhos de marmelada tão apetitosos. Vou decorar o mais rápido possível. Sim! Eu vou colocar tudo em cima do meu bolo. Olha que lindo! Tchau! Tchau! Finalmente! Algo me espera muito, muito gostoso. Nossa, Juzy. Não vou te alimentar. Vou comer tudo sozinha. Vou comer tudo sozinha? Oh, sim! É que gostoso. Mônica, você acha que eu não vou pegar olho pra mim? Bom, sou gananciosa. Nossa, esperei por tanto tempo. Finalmente! Vou comer esse bolo inteiro. Nossa, que velocidade! E o último olho eu vou comer assim. Ups! Não consegui um pouco. Mas eu consegui de pegar. Oh, realmente é muito gostoso. Aliás, come suas pimentas. Oh, não! Nem consigo nem olhar. Espero que não vou pegar fogo. Vamos, eu vou te ajudar. Ai, que afaca. Então, corta esse monstro de fogo. Bom, vamos lá. Oh, uma mordida. Mas tô sentindo como o fogo tá pegando em corpo inteiro. Isso não é suficiente. Gente, você precisa comer o bolo inteiro. Não sabia que você é tão cruel. Oh! Não! Fogo é demais. Preciso salvar a Suzy. Ufa! Melhorou. Muito obrigada, Mônica. Pimenta vermelha. Ah, o que? Pimenta vermelha? Nossa, tem tanta pimenta horrível. E Mike? Oh, não! Olha só que montanha enorme. Alguém tá? Com azar. Não! Bom, Mary, você começa. Bom, ok. Vamos lá. Por enquanto, tá tudo bem. Como eu tô comendo isso? Eca. Bom, eu consegui. Ah, que quente. Não! Eu vou pegar fogo. Que horror. Nossa, me queimei até. Mas eu tenho algo para te refrescar. Ufa! Muito obrigada, Mike. De nada. Mia, sua vez. Oh, não! Eu odeio. Que horror. Demais. Não é nada gostoso. Ufa! Mia. Como é que ela consegue, hein? Bom, maior metade ela. Já comeu. Falta um pouquinho. Bom, meu plano tá funcionando. E ela nem vai ver como ela vai comer todas as minhas pimentas. O que que você tá pensando, Mike? Aham, minha vingança. Aqui. Mãe, você tá certo, né? Ah, como quente. Tô pegando fogo. Aham? Aham. Aham. Nossa. Você parece um trenzinho. Vapor saindo. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. A situação saiu do controle. Vamos salvar a Mia. Eu tinha um extintor. Ai, doeu. Chegou o tempo de se refrescar. Ai, muito obrigada. Bom, acho que fomos salvos. Oh, Mia. Seu rosto. Parece Santa Claus. E daí? Bom, agora é sua vez, Mike. Não, acho que não. Claro que não. Você não pode fugir. Tá bom, vamos começar. Ai, comer picante. Nossa. Horrível. Não tão gostoso. Coitadinho do Mike. Bom, sobrou uma pimenta. Oh, não. Tô pegando fogo. Tô voando. Agora eu tô caindo. Não. Eu preciso mais. Oh, finalmente. Legal. Tô no espaço. Uau. Cadê o Mike? Aham, deixa eu ver. Eu também vou tentar. Que mara, hein? Uau. Nossa, que legal. O chupa-chups que eu tenho. Olha a quantidade. Pra mim. Nossa, uma montanha. Oh, sim. Olha só mais, Mia. Comece você. Sim, mas vou lhe dar mais rápido. Porque eu tenho um chupa-chups só. Ei, abre. Bom. O que que é isso, hein? E cadê o chupa-chups? Bom. Sem isso também é ótimo. Tá na hora de desfrutar. Consegui pegar. Hum, que gostoso. Chupa-chups de morango é meu favorito. Que gostoso. Bom, Mike, come você, né? Olha só o meu chupa-chups. Bom, vou tirar toda a embalagem. Legal. E agora eu vou precisar do martelo. Vamos lá. Nossa, tão legal. Ei, cuidado. Tá tudo bem. Agora nós temos... Um granulado de chupa-chups. Vamos colocar tudo aqui. Assim. E vamos colocar chupa-chups dentro. Pronto. Oh, sim. Maravilha. Hum, que gostoso. E agora a melhor coisa. Oh, sim. Isso foi incrível. Bom, chega, Mary. Comece comer. Bom, como é o avô tirar chupa-chups de embalagens? Ah, já tenho ideia. Ei, Mary, o que é isso? Ups, desculpa. Fui sem querer. Sim. Nossa, como é legal. Bom, tá na hora de desfrutar. Ai, que gostoso. Quero mais, mais... Mais chupa-chups. Como é apetitoso ela tá comendo. Compartilha conosco, Mary. Claro que não. Ops, o que que é isso? Não consigo tirar. Mary, você foi pega aí. Bom, vamos ajudar. Siga-nã ansiosa. Vamos puxando. Ai, fazem de outra maneira. Ufa, finalmente consegui. E os dentes tem que colocar de volta. Assim. Super. Acho que tá tudo certo. Nós salvamos ela. Toque aqui, Mia. Uma coisa só. E eu tenho... Alguns milhos aqui. Nem sei o que fazer. Uau. E eu tenho milhões aqui. Vai, Mia. Come. Ai, como dói. Ah, eu tenho uma ideia. Olha o que eu tenho. Com essa pranchinha, eu vou fazer ótima pipoca. Ufa, até esperar, né? Vou morrer de tédio. Olha, eu consegui. Parabéns pra você. Uhul. Que pipoca maravilhosa. Como é gostoso. Pena que tem tão pouco. Mas tudo bem, Mike. Sua vez. Bom, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu tenho uma prancha boa. E chegou a hora de fazer uma pipoca. Consegui, né? Olha, o Mike fez certo. E eu tenho pipoca mais que Mia. Ah, como dói. Que queimadura. Bom, agora é a sua vez, Mary. Eu também tenho uma ideia. O que que eu tô pensando de fazer, hein? Eu tenho... Uma mini máquina de fazer pipoca. Bom, vou colocando as mãos e vou comer. Que legal. Eu quero mais pipoca. Mais. Nossa, eu tô enlouquecendo essa máquina. Oh, sim. Vou colocar tudo. O que que é isso? Oh, não. Vai explodir. Olha só. A chuva de pipoca. Oh, não. Bom, eu acho que chegou o tempo de se refrescar. Bom, olha só o que eu tenho. Oh, Mike, você tem porção tão pequena. Pode rir. Mas uau, Mia. Sua porção incrível. Legal. Adoro. Você tá olhando, Mike. Olha, seu frango. E come. Um cheiro bom. Oh, sim. Bom, eu já. Lampi. Certo. Agora posso comer. Oh, não. Oh, acho que engasguei. Ufa. Finalmente. Nossa, Mike. Você é um loser. Ei, o que que você tá fazendo? Não precisou me xingar. Bom, chegou a minha vez. Vamos experimentar. Nossa, como é gostoso. Olha só. Que crocância. Maravilha. Como loucou, meu apetitoso. Ah, sim. Não consigo parar. Acho que ela tá comendo. Bom, eu vou tirar e ela nem vai notar. Cadê? Ei, devolve pra mim. Bem feito pra você. Aqui. Mary, você é tão chata. Poderia compartilhar, né? Bom, agora chegou a minha vez. Sim, Mary, você tava certo. É surreal. Eu não consigo parar. Acho que ela vai explodir agora. Mais, mais um pouco. Talvez aqui eu vou conseguir pegar um pedacinho. Ei, Mike, o que que você tá pensando? Ups, desculpa. Mas eu consigo dominar ela. Olha só, com franguinho. Legal. Mia, vamos lá. Ótimo, Mary. Agora toda porção é sua. Ai, como é gostoso. Não consigo parar. Isso foi maravilhoso. Eu achei. Que legal, Mia. Parabéns. Sim, eu sou assim. Por quê? Por que aqui tá vazio? Oh, não. Eu sabia. E vocês que comeram meu frango? Desculpe. Foi muito gostoso. Não mude o canal, porque pela frente te espera muitos desafios e muitas gostosuras. Toque no sino e inscreve no nosso canal para não perder nada.